Trago tristezas no meu pulmão Sou focado até tampar o meu caixão E eu já nem sei se meu sintoma são Ruínas deixadas por todo lugar A chuva de fel sempre irá engolhar Focado na dor, respiro rancor Vivo um filme de terror Todo mundo me odeia Estou afundando meu navio Sou um erro 404 mano Uma página pagada por engano